Esta diáspora dos adeptos do Forro Porto Casa do futebol com o do Porto, desposente Tem, merecidamente, um Dragon Ball Vocês vão ser sócios honorários da casa Obrigado Mas agora importa o Porto acreditar que ainda consegue Porto, Porto É mesmo que este é um não sei A bola dele já está bem dentro da área Ele vai partir todo Viva Porto Vamos acabar com a bola Combinar esta vinda Aqueles Dragões da Guarda Exatamente Cachorro a dragão, mista e prego Aqui o avental a futebol com o do Porto Também foi aqui um grande momento Para nós foi uma honra recebê-los aqui Na casa do Futebol Clube do Porto de Figueira El Açores, muito obrigado ao seu Portista Por tanto apoio, tanto sentimento, tanto Portismo Vim e missa Eu não é vida por ti Eu sou presa em minha vida E quero te obedecer O que eu sempre é o seu amor Eu ganho a mão para o poder Bravo! Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Amém.